Olá! Vamos conhecer mais uma mulher docente na universidade? Esse é mais um episódio do Elas na Ciência, série que prestigia e divulga a trajetória de professoras que atuam na UFSM e que contribuem nas diversas áreas da ciência do país. Hoje conhecemos Gisele Martins Guimarães. Possui graduação em Zootecnia pela UFSM, mestrado em Extensão Rural pela mesma instituição e doutorado em Desenvolvimento Rural pela URBIS. No momento, é professora do Centro de Ciências Rurais. A minha atuação como profissional do desenvolvimento rural está centrada nas pessoas, nos sujeitos que habitam e que se relacionam com o rural, suas motivações, os seus sentidos de vida, as suas buscas e, sobretudo, os seus desafios de geração, de trabalho e renda e de perspectiva de desenvolvimento de suas dinâmicas sociais e profissionais e econômicas nesse ambiente tão rico e pulsante que é o rural. Então, como profissional do desenvolvimento e da extensão rural, o meu grande objeto de pesquisa são as pessoas, as suas motivações. Gisele reforça a importância da produção científica contribuir para a vida das pessoas, algo que se orgulhem fazer. E o laboratório da minha ciência é onde elas atuam. Então, o grande laboratório do profissional de desenvolvimento rural é a vida, como ela se constitui, de onde surgem os desafios, como a gente pode mitigar esses desafios e essas dificuldades que se apresentam diariamente a essas pessoas e esses sujeitos, buscando construir alternativas que garantam melhoria na qualidade de vida e, sobretudo, que possam oferecer perspectivas positivas de desenvolvimento de suas demandas, sobretudo enquanto sujeitos, mas também do ponto de vista econômico, gerando trabalho, gerando renda e, portanto, fazendo uma pesquisa que seja efetiva na vida dessas pessoas. Então, eu sou uma pesquisadora comprometida com as pessoas e tendo como grande desafio produzir ciência capaz de promover qualidade de vida a esses sujeitos. A minha área de atuação como profissional do desenvolvimento rural hoje está centrada nas dinâmicas sociais, produtivas e ambientais da agricultura familiar. como se organizam, quais seus desafios, quais são as alternativas hoje pertinentes aonde a ciência pode atuar, garantindo possibilidades de trabalho, sobretudo inovações, tanto tecnológicas quanto sociais, para essa categoria de produtores. Eu entendo que a universidade tem um comprometimento com a ciência democrática, então, portanto, a gente deve pensar a diversidade de situações, se comprometendo em olhar para todas essas realidades e buscando alternativas e soluções. Então, nesse sentido, a minha abordagem sempre é voltada para a agricultura familiar e, muito fortemente, com a economia solidária. Gisele coordena o programa Fomento à Economia Solidária, criado em 2016, que atua com organizações de agricultores familiares em três eixos principais. A formação dos grupos em economia solidária, capacitação dos empreendedores e suporte à organização da Feira Internacional da Economia Solidária. A gente tem na economia solidária um suporte para pensar a organização desses sujeitos e o fortalecimento das suas demandas. Então, esse nosso programa hoje, chamado Fomento à Economia Solidária, vem trabalhando muito fortemente nesse campo, com excelentes resultados. A gente trabalhou muito durante a pandemia, dentre todo esse compromisso que a universidade assumiu com esse contexto pandêmico, esse grande desafio a céu aberto que a pandemia nos trouxe. A universidade esteve atuando muito fortemente com a economia solidária durante toda a pandemia. Conseguimos acompanhar o boom de vários empreendimentos crescendo durante a pandemia como resposta, enfim, o grande desafio que foi geração de renda a partir de uma pobreza excessiva, a partir do desemprego, a partir da necessidade de superação das pessoas a esse momento tão difícil que a gente vive. A economia solidária se colocou como uma grande alternativa para muitos desses sujeitos. Ao mesmo tempo que é muito desafiador, é extremamente motivador como é a ciência. A gente cresce a partir dessas dificuldades. Então, a atuação hoje está muito fortemente vinculada às iniciativas de agricultura familiar e de economia solidária com esse grande projeto, esse grande programa que abarca ensino, pesquisa e extensão, que é o programa de fomento à economia solidária. Gisele acredita que as mulheres são fundamentais para tornar a produção científica mais democrática. Nesse sentido, precisamos repensar o espaço que se faz ciência para torná-lo mais acessível para mulheres. A mulher, ela exerce, ela tem um papel de destaque nessa ciência diversa e inclusiva, nessa ciência em constante diálogo com a sociedade. E, portanto, precisamos de mais mulheres. E para que essas mulheres estejam ali presentes, é necessário que se respeite a dinâmica de vida dessas mulheres com cada vez mais jornadas de trabalho. A mulher, ela gesta. A mulher, ela amamenta. A mulher, por vezes, ela é a grande provedora da família. E isso não quer dizer que ela não dedique o seu tempo, né, a sua projeção profissional ampliando, né, essas responsabilidades não só da casa, mas também com a sociedade. Então, pensar na mulher na ciência é pensar na inclusão, é pensar no respeito e é pensar no grande potencial transformador que as mulheres têm. E para que isso aconteça é necessário que a gente respeite, que a gente identifique, que a gente reconheça o trabalho dessas mulheres. Portanto, mais mulheres na ciência, mais mulheres na política, mais mulheres na gestão. Com certeza, professora. O tema de mulheres no ambiente científico precisa ser mais discutido. E é por isso que nós temos espaços como esse programa, para dar voz a essas mulheres. A gente volta na semana que vem com mais uma história incrível aqui no Elas na Ciência. Até lá! Legenda Adriana Zanotto